E autorizada a utilização de medicamento genérico e similar para uso veterinário. A lei abrange remédios, vacinas, produtos de beleza animal e pesticidas. O Ministério da Agricultura será responsável pela fiscalização desses produtos. Os medicamentos genéricos são identificados pelo princípio ativo e custam menos que os chamados remédios de marca.